Que nos coloquemos a caminho de Taro. Partiremos imediatamente. Mas estamos tentando chegar a muito tempo. E não avançamos lá. Eu acredito em vocês! Não, Liz! Assim também não! Mas antes, temos que saber de onde vem o velho. Não! Isso não é o mais importante. Você me machucou, Flano. E você ainda se queixa? Agora eu quero ver você se arrastar com elas. Eu não posso, Flano. Eu não posso. E quando chegaremos? Que pedras brancas! Como são bonitas! Como a do homem que levava a mulher paralítica para estar num carrinho. Primeiro me leva para passear. Sim, Liz, sim! É verdade! Devíamos compor a caminho! Está morta! Ah, não abri você com a sua. Está morta, pois não respira.